Bom pessoal, como ficou então nossos estudos? Conseguiram praticar um pouquinho aí? Todos preparados então para tocar junto comigo nesse vídeo? Então bora lá! Seguinte, a música vai ficar um pouquinho, mínima coisa, mais rápido, nessa velocidade assim, olha só. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês antes de começar. Nessa velocidade, ok? Então vamos tentar? Todo mundo no Mi menor, ok? Então, atenção! Um, dois, três e... Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Pelos campos a fome Em grandes plantações Pelas ruas Pelas ruas Marchando Indecisos Os cordões Ainda fazem Da flor Seu mais forte Refrão E acreditam Nas flores Vencendo O canhão Vem, vamos embora Vem, vamos embora Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora 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 Se todos os perdidos De armas nas mãos Nos quartéis lhes ensinam Uma antiga lição De morrer pela pátria E viver sem razão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Atenção Parou em Mi Muito bem pessoal Que belezinha Isso aí Gostei de ver Se caso você não conseguiu Como eu disse Você tem o poder De voltar o vídeo E começar de novo Então não desista Tente mais uma vez Beleza então pessoal Aqui ficou essa aula A gente se vê então Na próxima aula Aprendendo novas músicas Vamos lá E aí Vamos lá